RKA4JL – E aí, tudo bem? Nesta aula, vamos ver o crescimento aritmético das plantas. E digamos que temos uma planta aqui, onde a ponta dela seja o triplo do caule. Se você perceber, tem duas células em amarelo aqui e que pertencem ao tecido meristemático. E se você não lembra, esse tecido é feito de células que podem se dividir. E elas fazem isso porque podem e querem para formar mais duas células. Porém, depois, essas duas células, debaixo desse tecido, decidem que não querem mais se dividir. Elas param, mas as de cima estão bem e ainda querem se dividir. E, com isso, formam mais duas células. E agora, essas do meio não querem mais se dividir, e as de cima, sim. E, com isso, vamos ter mais duas células formadas. E esse processo continua. Se você notar, toda vez que acontece essa divisão, duas novas células são adicionadas. Como podemos quantificar isso? Ou seja, vamos ver se encontramos alguma fórmula para esse problema. E digamos que cada divisão celular aconteça a cada hora, ou seja, em uma hora são adicionadas duas células. Sabendo disso, em três horas, quantas células serão adicionadas? Vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 horas. Agora, se eu te perguntasse qual é o total de células depois de três horas. Começamos com duas e adicionamos duas vezes três células com três horas. Então, 2 mais 3 vezes 2. E isso vai ser igual a 8, que é exatamente o que temos aqui. Vamos pensar, então, em um cenário diferente. Digamos que, inicialmente, tínhamos dez células. Depois de duas horas, cinco células serão adicionadas. É importante você descobrir a variação a cada unidade nesse tipo de exercício. Então, depois de uma hora, quantas células são adicionadas? Vai ser 5 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2,5 células. E, sabendo disso, após seis horas, quantas células serão adicionadas? Como sabemos, a cada hora vão ser adicionadas 2,5. Então, pegamos esse 2,5 e multiplicamos por 6, que vai dar 15 células. Agora, como podemos fazer para descobrir qual é o total de células após essas 6 horas? Começamos com 10 e, depois, adicionamos 2,5 durante 6 horas, que dá um total de 25 células. Agora, vamos tentar analisar esses dois cenários e descobrir uma fórmula para o número total de células após um determinado período de tempo. Então, seja nt, onde n é o número de células, e t o tempo. Para determinar isso, vamos observar esses exemplos. Note que, em ambos os casos, começamos com o valor inicial de células, que eu posso chamar de n₀ e depois adicionamos com algo. Aqui foi 2 vezes 3, que era o número de células adicionadas após 3 horas. Já aqui, 2,5 células são adicionadas por hora e multiplicamos por 6. Basicamente, adicionamos o valor inicial com a taxa de variação de células por hora. Esse número é uma constante. É a taxa de crescimento que eu posso chamar de r. E multiplicamos ela por t, que é o tempo. Essa é a nossa fórmula geral para esse tipo de crescimento de células. Chamamos de crescimento aritmético. E, se você perceber, essa é a representação de uma função do primeiro grau. E conseguimos montar um gráfico para representar geometricamente esse tipo de crescimento. Vamos colocar aqui o número de células em função de um determinado período de tempo. Em horas, no tempo zero, temos duas células. E depois da primeira divisão, onde uma hora se passou, vamos ter um total de quatro células. Depois de duas horas, temos seis células. E depois de três horas, temos oito células e assim por diante. Como eu disse que se tratava de uma função afim, se ligarmos os pontos, vamos ter uma reta, que é o gráfico de uma função desse tipo. Isso é o que chamamos de crescimento linear. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!